Eu separei uma frase da Bell Hooks que eu acho que se encaixa muito com vocês, no que vocês estão fazendo, no que vocês estão construindo. Ao olharmos e nos vermos, nós mulheres negras nos envolvemos em um processo por meio do qual enxergamos nossa história como contramemória, usando como forma de conhecer o presente e inventar o futuro. Então, para mim, é muito nítido que o Ambientalk, o Favelera e a Ambiafro são organizações, são projetos que estão construindo um futuro. Gente, mas pensa que os nossos seguidores ainda não tiveram o privilégio de conhecer esses projetos maravilhosos. Conta o que é a Ambiafro, o que é a Favelera, o que é a Ambientalk, o que é que existiu, o que vocês fazem hoje, quais são os pontos que vocês estão olhando nesse exato momento. E eu sei, eu tenho certeza, eu sinto, é Jesus me contando, que tem várias pessoas que estão escutando essa história e estão falando Uau! Que mulheres maravilhosas! Eu quero investir nesses projetos, eu quero dar grana para essas musas arrasadoras. Então, conta primeiro o que é esse projeto, como que a galera pode participar, seja como voluntário, seja como investidor. Porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se amarrar nessa narrativa. Fazendo um merchan do último podcast, o Carlos, ele foi o idealizador, né? Ele participou também do último podcast aqui. Se você não viu o último podcast, gente, corre lá no YouTube e veja clima e religião. O que é a diferença entre religiões que estão falando sobre a crise climática? Pode continuar aqui. Perfeita! Então, o Carlos, ele esteve presente nesse último podcast. E ele é o idealizador da Ambiafro, né? Estou aqui representando a diretoria, também o núcleo científico. E ele, dentro da Ambiafro, é um lugar que é bem interessante, porque ela trabalha também justamente essa questão, né? De democratizar o conhecimento sobre ciências ambientais, biologia, meio ambiente, isso. E também a sustentabilidade para pessoas pretas, produzidas por pessoas pretas. Então, é uma comunicação que ela é bem básica, de conhecimentos básicos, informações que são muito importantes e complexas, sendo traduzidas de uma forma mais básica para a população preta. Além disso, trabalha com inserir essas pessoas no mercado de trabalho, né? Com a oferta de algumas bolsas, que teve também aí atrás a divulgação de algumas bolsas. Trabalha também com investimentos, se alguém quiser aí, né? Chegar junto desses investimentos da causa da Ambiafro, também que é algo que está muito novo. E a gente entende que demanda também essa necessidade de movimentação financeira, para a gente fazer acontecer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, da forma de como a gente busca. A Ambiafro, ela também é muito multidisciplinar, né? Ou seja, conversa com diferentes áreas. Então, tem o setor da divulgação científica, mas tem também a comunicação, desenvolvimento de projetos, financeiro, jurídico. Então, são diferentes áreas que é protagonizada por pessoas pretas e feita para pessoas pretas. E aí é isso, eu me identifico muito com a Ambiafro justamente por esses pilares, né? Da democratização do conhecimento, como que nós, pessoas pretas, a gente teve essas... as arestas muito bem aparadas pelo sistema de tomar posse de uma discussão que nós somos reféns. Nós somos reféns de todos esses impactos ambientais, de toda essa mudança do clima que está tendo. A gente está precisando falar de uma problemática que não foi a gente que construiu, né? A gente é mero... a gente é um coadjuvante de todo esse cenário, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser protagonista, porque são os nossos quem sofrem, né? Então, é importante o trabalho da Ambiafro, é importante a gente estar aqui falando sobre essas carreiras, né? Como que a gente pode desenvolver carreiras. Acho que é legal a gente falar desse tempo, né? Tudo é tempo. Uma vez eu participei de uma mentoria e eu achava que eu tinha que criar um projeto. Eu tenho isso também. Eu achava que eu tinha que criar um projeto, porque eu via todo mundo criando um projeto. Aí eu, nossa, gente, será que eu preciso criar um projeto? Não sei. Aí uma pessoa... a mentora falou assim, olha, essas ideias que você tem, tem outras pessoas que desenvolvem. É óbvio que a diferença sou eu, pessoa, que ainda é nascimento lírio, né? Não necessariamente eu preciso tirar da raiz, da base um projeto, mas eu posso contribuir as minhas ideias dentro de um projeto com o que eu acredito, né? Com o poder de discussão do qual eu acredito, de influenciar pessoas do que eu acredito. Então, a Ambiáforo é esse lugar que eu acredito, assim. Então, eu estou bem imersa dentro dessa discussão e queria também ouvir mais dos outros projetos. Eu gosto sempre de lembrar a galera que fala sobre crise climática que isso é um desafio global que vai impactar todos. mas a gente precisa fazer um recorte de raça, gênero e classe. Quando a gente pensa na crise climática, todo mundo vai sofrer. Mas são as mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, do norte, do nordeste, quem já estão sofrendo as principais consequências. Então, ter a nossa narrativa no centro do debate, no centro da discussão, é muito importante. Porque senão, como a Lorena disse, fica a galera falando os nomes chique e a quebrada e a periferia não entendendo nada. Sendo que a quebrada já está passando por isso. Então, como que a gente democratiza essas informações e traz a galera da quebrada para perto? E traz os povos periféricos, os povos marginalizados para o centro do debate, para o centro do diálogo? Gente, é um desafio. Mas a gente está engajada e comprometida com a causa. Porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. E eu estou cansada de ver os homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos e velhos falando da minha realidade. Eu e as minhas amigas, a gente tem muita propriedade e muita informação para falar o que a gente estuda, para falar o que a gente vive, para compartilhar nossas histórias e também propor soluções para os desafios dos nossos territórios. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da Lore, que está com esse trabalho de territorialização super massa. Conta para a gente o que é a favelera, o que vocês fazem, como que está se engajando, quanto tempo de projeto já tem, quais são os próximos passos? Então, gente, o favelera surgiu muito, principalmente quando eu comecei a dar aula de educação ambiental, né? Porque eu estava procurando alguns temas para os meus alunos, que eles tinham uma faixa etária de uns 14 anos, né? Porque eu dava aula no preparatório para o ensino médio. Então, tinha alguns que tinham ali uns 14 anos, mas eu também dava aula para preparatório do sexto ano. Então, também tinha aquelas criancinhas lá, uns 9, uns 10 anos, uns fichinhos. E aí eu estava pesquisando uns conteúdos para passar para eles e eu não encontrei, não encontrava muita coisa, sabe? Eu encontrava algumas notícias e um pouco duvidosas, em alguns sites um pouco duvidosos também, e o tipo de notícia que eu encontrava. E aí, basicamente, todo o conteúdo que eu comecei a preparar para os meus alunos, eles eram baseados em artigos científicos. Então, tipo, eu pegava aqui esse artigo, dessa pessoa, dessa pessoa, e ia ali mastigando para conseguir conversar com eles sobre. Eu fui procurando outras referências de pessoas para eu poder estar falando sobre a questão ambiental, né? Então, completamente apaixonada pelo Ailton Krenak e Nego Bispo. Eram pessoas que eu estava ali o tempo todo, sabe? Estudando para poder entender. E aí, eu também fui procurar alguns perfis no Instagram. E aí, foi quando eu encontrei esses projetinhos lindos de vocês. E que, inclusive, em até algumas aulas, eu ia usando alguns materiais, algumas coisas que eu ia descobrindo para passar para os meus alunos. Mas eu percebi muito uma dificuldade mesmo, né? De encontrar esses conteúdos, e principalmente voltado para a favela. E aí, eu fui percebendo que, cara, a galera da Maré não sabia tanto, ou talvez não tivesse tanta dimensão, do caos, por exemplo, que a gente passa aqui na Maré, porque a gente está entre as três principais vias expressas. 80% da população aqui tem problema respiratório por causa da poluição do ar. Eu falei, cara, tem que falar isso aqui de algum jeito, entendeu? Falar com eles de alguma forma. E aí, pronto, eu estudei com uma amiga, minha amiga estava começando a faculdade de marketing. E aí, cara, eu já peguei ela ali no lá, aqui, ó, falei, vem! Aí, pronto, comecei a estudar com ela sobre as questões de marketing para poder montar o Favelera. E aí, fui juntando com os meus amigos. Aí tinha uma que estava estudando fotografia. E aí, bora! Aí, depois, o namorado dela estava estudando edição de vídeo e gravação. Falei, vem também! Aí ficamos todo mundo ali junto. Tem uma das meninas que está com a gente que está estudando biologia. E aí, o Favelera surgiu para isso, né? E, principalmente, porque o que eu mais queria falar era sobre justiça climática. Queria conversar sobre racismo ambiental também, porque não via muito sendo falado, sabe? Era em alguns espaços de discussão muito fechados, por exemplo. Tipo, eu sempre participei de muita roda de conversa, né? Porque eu sou a criança hongueira, né? Eu era a criança hongueira. Porque eu já cresci dentro de uma ONG, né? Então, participando dessas rodas de conversa, eu percebi que não era todo mundo também que tinha acesso a esses espaços e ter essas discussões com as coisas que eu discutia. Criança... Não era todas as crianças que estavam discutindo sobre isso. Então, por isso também que eu queria criar um espaço onde eu pudesse estar falando sobre todas essas coisas e também porque em 2020 a gente teve muito o quê? Fake news, né? Assim, a gente teve muito essa questão de fake news e ainda teve Pantanal, ainda teve um monte de coisa acontecendo em 2020 na área ambiental. E eu queria explicar isso para as pessoas, então eu comecei a gravar alguns stories, a fazer algumas coisas no meu Instagram, só que não estava sendo suficiente para falar tudo o que eu tinha para falar, sabe? Porque era muita coisa acontecendo e eu estava... Gente, calma, calma. É isso aqui, ó. Relaxa. Deixa eu te explicar. E aí, pronto. Tive que fazer o Favelera com esse intuito mesmo. Ele tem esse objetivo de ser uma plataforma de educação ambiental, onde a gente pode estar falando sobre esses assuntos, falando sobre notícia, falando sobre... A aula mesmo de educação ambiental também é uma coisa que acontece, então a gente também tem essa parte um pouco mais teórica, né? Inclusive, esse mês tem o Dia da Caatinga, então a gente vai falar só sobre o bioma da Caatinga, explicar as particularidades, mas também tem o intuito de pós-pandemia também ser um lugar onde as pessoas possam fazer aquele match, né? De tipo, cara, vamos ali limpar aquela praia, vamos ali ajudar ali na Maré, pensar em projetos mesmo físicos para acontecer dentro do território da Maré e de outras favelas, né? Porque também o objetivo é de conectar essas periferias, o que é que eles estão fazendo, né? E da gente conseguir estar junto para conquistar novas... Conquistar um lugar melhor para a gente estar, né? E também eu estou estudando um pouco para que o Favelera também consiga oferecer esse serviço, né? De consultoria ambiental, mas voltado mesmo para cá, para a comunidade e para as favelas. Claro, se algum outro lugar quiser também, né? Mas é mais voltado para cá como uma forma mesmo de... Tudo que eu faço, tudo que eu estudo, eu sempre quero trazer de volta para a favela, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Não que eu não vá ocupar outros espaços ou que eu não pretendo, sei lá, escrever um artigo de tal coisa e publicar, mas eu sempre quero trazer de volta para cá porque acho que esse é meu compromisso, basicamente. Conta para a gente, Izzy, o que é ambiental, o que você faz, quando foi criado, quais são os pontos que você está olhando, como que a galera que está ouvindo ou assistindo esse podcast pode participar? Nossa, primeiramente, assim, da Amanda e da Kenya já era fã. Agora, Lorena, você já ganhou mais uma fã também porque você é muito incrível, sinceramente. Então, o ambiental que... Vou chorar, hein? Vou chorar, para. Maravilhosa. Eu já seguia antes, agora eu sigo mais ainda. Vou ficar lá, nesse talk. Bem, o ambiental que ele surgiu muito como um grito de socorro mesmo. Tipo, eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais isso que está acontecendo. Não aguento mais essas mesmas pessoas falando de coisas que elas têm entendimento, mas não têm vivência daquilo, sabe? Eu vivo isso, eu posso falar sobre isso. E também foi muito... Terminei a faculdade. O que farei da minha vida agora? E eu já saí postando, sabe? Eu não pensei muito. Eu acho que se eu tivesse pensado muito, eu falasse assim, ah, eu tenho que estruturar muito ambiental, alguém para fazer ele bonitinho, não sei o que, eu sei lá, nunca teria saído do papel. E que eu precisava falar, eu precisava ter a minha voz ouvida e precisava que pessoas também, como eu, moro no interior, também tenham as suas vozes ouvidas. porque aqui é uma situação diferente, mas também é parecido com o que passa, mas são ambientes diferentes, né? Geograficamente falando. Então, o ambiental, que surgiu muito desse incômodo de ver as mesmas pessoas falando e não ver esse conteúdo sendo falado de uma perspectiva de pessoas pretas e não ver referências de pessoas pretas, indígenas, pessoas ribeirinhas nesses espaços, porque elas também produzem muito conteúdo sobre isso. É como agora a gente está falando sobre os ODSs, que a Maria Carolina de Jesus, ela é uma grande referência para mim. E ela viveu na década de 60, na favela. E, cara, tudo que ela fala no livro dela, quando eu comecei a ler, eu falei assim, mano, isso daqui é os ODSs. Isso daqui é os ODSs da década de 60, ela falando tudo o que acontece. Qual é o nome do livro, amiga? É Diário de uma Favelada. Diário de uma Favelada, Maria Carolina de Jesus. Olha a sua próxima leitura. Você tem que ler. Se você não leu, por favor, leia. Porque é incrível. Ali você consegue ver o racismo ambiental antes do racismo ambiental ter sido pautado na década de 80 nos Estados Unidos, sabe? Então, o quanto de referência que a gente tem aqui mesmo para criar as nossas próprias narrativas que não precisam ser europeias, norte-europeu. Então, eu sempre, o ambiental, ele tem esse objetivo de sempre buscar essas referências, principalmente daqui e de pessoas que são racializadas. E agora eu estou fazendo curso porque eu entendi que o ambiental, ele está crescendo, né? É uma iniciativa que eu tocava sozinha, mas hoje eu estou vendo que já não tenho braços para isso. Eu vou precisar de pessoas, então, mais para frente. Vou abrir aí, voluntários, quem quiser. Então, fiquem ligados. Fiquem de olho nas redes sociais que o ambiental vai abrir inscrições para novos membros, participantes. Então, se você está interessado nessa temática e quer olhar esse sorriso maravilhoso da Isby todos os dias, siga o ambiental aqui e fiquem de olho nessas próximas inscrições. Trazer muito essa perspectiva de que a gente precisa estar em locais de tomada de decisão. Então, a gente precisa ir para uma conferência, a gente precisa ir na nossa prefeitura falar com o prefeito o que você está fazendo pelo clima, amigo. Então, é o ambiental que vem também muito nessa questão de colocar a gente como referência, mas em locais, para você ser referência para as pessoas para você falar sobre isso e para isso, para você estar nesses locais, você precisa do quê? Financiamento, você precisa de dinheiro porque geralmente são muito caras inacessíveis e não deixa a gente chegar lá por causa das questões financeiras. Então, num futuro muito próximo o ambiental que vai começar a investir nessa parte de levar pessoas para locais de tomada de decisão, mas não só levando elas como assim, ah, está lá representando tenta suas pretas aqui ou pessoas indígenas aqui ou pessoas racializadas aqui, mas aquelas pessoas com poder de fala, sabendo o que elas estão falando e do porquê elas estão ali. Então, esse vai ser um futuro do ambiental que eu quero que ele faça isso, leve essas pessoas para esses locais e porque quando a gente vai, a gente sempre volta com muita informação e ter jovens pessoas ou pessoas mais velhas que vivem na realidade sabendo do que elas estão falando, quando elas voltam para casa, elas voltam extremamente empoderadas e elas vão conseguir fazer a mudança no local que elas vivem. Então, basicamente, o ambiental quem é isso, né? Por isso o ambiental, o ambiental que ele é difícil porque meu nome também é difícil. Então, eu falei assim, cara, não tem como eu colocar o nome fácil, deve ter que ser um nome mais complicadinho também. É a Easy Learning e ambiental que o ambiental que esse talking porque meio ambiente é uma conversa que você é contínua, você não pode terminar. Você sempre tem que continuar falando daquilo e sempre vai ter alguma coisa para você falar. Então, o ambiental que ele é basicamente isso e fique ligado que daqui a pouco vai ter abertura para voluntariados. Uau! Gente, o meu coração está tipo... Não sei se inscrever. Não sei se inscrever.